E voltamos com o Alterazesport, mestre Jair Bala, Fael e Hugão. Vamos então acompanhar agora o noticiário envolvendo o ataque atleticano. Fael Lima, Fred, e está indo embora com a chegada deste aí, 37 anos, Ricardo Oliveira. É, Leopoldo Siqueira, o Fred na verdade quase saiu do Atlético, pouco tempo depois que ele chegou aqui com a proposta do Lyon. E agora surge o interesse de times como o Flamengo, que estão precisando de um homem lá na frente, mesmo com a redução da pena do Guerreiro, já que a primeira fase da Libertadores, onde o Flamengo está em um grupo muito difícil, começa já em fevereiro ou março, não? Primeira fase. Da Libertadores? É, em fevereiro. Em fevereiro. Então o Flamengo já precisaria desse homem de referência lá na frente e de repente só o Viseu não daria conta. Mas, 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 sem nada confirmado, até então temos dois grandes atacantes e eu prefiro analisar hoje a contratação do Ricardo Oliveira sem a saída do Fred, do Frederico Chaves Guedes. Como eu falei aqui, Ricardo Oliveira tem o faro do gol, tem atacante, gente, que sabe o caminho mais curto, sabe o atalho. O Ricardo Oliveira é um desses. Mas, referência, hoje, hoje, com o Fred no time, é mais um que vem para reforçar o elenco, até então. Não jogaram juntos, então, porque eu ouvi essa polêmica na época do... Do Prato. Do Prato. Não, com o Prato seria mais possível, porque o Prato até então, no Brasil, coloca ele de centroavante, mas ele joga mais pelo lado, mas com o Frederico e o Ricardo Oliveira seria mais difícil, realmente. O Ricardo Oliveira acertou por dois anos, é isso? Até o final de 2019. Até o final de 2019, é um cara que se cuida muito, né, até porque não é da vida da noite, né, facilita bastante. Já esbala.